Oh Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Laue, 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 laue Laue, 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 laue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos setões e dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação Tchurú, 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 tchurú E alegria no coração Laue, 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 laue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos setões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostre o sorriso, mostre a alegria Mas eu mesmo não Tchurú, 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 tchurú E a saudade no coração Laue, 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 laue Laue, 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 laue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos setões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostre o sorriso, mostre a alegria Mas eu mesmo não Tchurú, 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 tchurú E a saudade no coração Laue, 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 laue Laue, 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 laue Tchurú, 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 tchurú E a saudade de Gonzagão